E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala, começando mais um vídeo de DayZ Galera, se vocês viram no vídeo passado aí, fiz as treps lá Acabei morrendo, cara, na base militar de Vibor O cara não cai... Ele caiu na trepa da granada, mas o filho da mãe, velho, não morreu, mano Não sei o que rolou, mas o cara não morreu Bom, acabou me matando lá Ó, vou pôr essa toquinha já Bom, acabei de spawnar, tô aqui na cidade de Berezino E vamos começar tudo de novo, velho Tudo do zero a zero Vou com essa roupa aqui, ó, essa aqui Já põe essa aqui É, tá lagado o servidor, hein Bom, o servidor tá bem lagado, só que é um servidor que tem bastante player, mano Tem muita treta, então tá da hora pra criar uns conteúdos, gravar uns vídeos E pessoal, tá gostando dos vídeos, não esquece de deixar o seu like Deixa nos comentários também aí Se vocês estão gostando de eu jogar sozinho, mano Realmente falar assim, Jebala, tá da hora sozinho Ah não, mano, quero que você volte pra galera Quero saber, mano, o feedback de vocês Vocês preferem que eu jogo realmente sozinho nos vídeos aqui do YouTube? Ou com a galera, beleza? Bom, vamos lá, vou passar aqui na delegacia já, procurar um loot Espero que dê bom Então mais uma vez eu peço pra você aí, deixa aquele likezão Se inscreve no canal E lembrando que tem vídeo todos os dias, 11 horas da manhã E live, eu tô fazendo live de segunda a sexta, às vezes duas da tarde, tá? E às vezes às oito da noite Então segue no canal Jebala2, procura no YouTube aí, ó Jebala Escreve Jebala e no final, ó, mais Porter aqui, ó, boa E no final do Jebala, galera, você coloca um A+, tá? É Jebala2, escrito, não é o número, tá? É escrito 2 Tô fazendo live nesse canal E também na roxinha, que isso, já achei uma 12 Boa Então vambora pro vídeo aí, tentar meter bala nesses caras Espero que hoje dê bom Uma garrafa aqui Zumbi, eu vou olhar a delegacia se tem colete Vamos lá Vamos ver se tem coletão aqui na delegacia, véi Eita Vamos ver se tem coletão Eu acho aquele cara que eu morri lá em... Em Viber, galera Foi por causa do lag, mano Não sei Eu acho que foi o lag, tá ligado? Porque eu atirei no cara, véi Eu revi aqui o vídeo depois Eu atirei no cara e... Parece que meu tiro não pegou, véi Não contabilizou Glockzera Acho que eu tenho um carregador pra Glock Eu não tenho, não Mas eu vi algum lugar carregador pra Glock, véi Tô ficando maluco Bom, eu vou... Tô pensando em não subir o mapa hoje, tá? Por enquanto Deixa eu ver se tem munição nessa 12 Acho que não tem, não Eu vou... De Belezina eu vou descer pra Solniche E eu vou estar dando andando pelo litoral um pouco hoje Porque... Cara A gente tá subindo o mapa direto E eu vou ficar um pouquinho aqui pra baixo E como eu falei pra vocês E repito Esse servidor A treta rola, mano Também aqui na base de... Balota Então na base de balota tem... Ó, o corpão aqui regaçado, ó Ah, zumbi sai fora Na base de balota, galera Tem muito... Muito PVP lá, mano Então eu vou andar um pouco pelo litoral E aí se a gente ficar bem armadinho Aí eu começo a subir o mapa Então vamos que vamos Dar uma luteada Ai, ai, ai Não, 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 não Ai, meu Deus do céu Cara, começamos bem já, véi Rosquei na porta Vamos... Ali pra região de Solniche Pega a latinha Passar uma bandagem Vou colocar minha bandagem no 5 aqui Passa a bandagem Bora que bora, hein A gente acabou de começar mesmo Ah, não É cara de base isso aí, véi Certeza que é base Isso aí não é maluco Atirando à toa, não Ou os caras estão ali em cima do prédio Olha uma derrinha aqui Ou os caras estão em cima do prédio Ou os caras... Estão em algum lugar camperando, véi Deixa eu dar uma olhada aqui O que está rolando Ó, opa Eita, tem um cara de AK aqui embaixo Opa, tem um cara de AK aqui embaixo, véi Cadê esse maluco? Ó Ih, véi Tem um cara de AK por aqui Ah tá, o zumbi não vai no cara O cara atira e o zumbi não vai no cara, mano Que beleza, né Caraca O cara meteu um tirão de AK E o zumbi não foi nele, véi Deixa eu ver o que está rolando aqui Se é pra lá, zumbi Ó Esse cara de AK está dentro do bombeiro, eu acho, hein Achando que esse cara de AK Está aqui dentro do bombeiro, mano Não, está mais pra lá, ó Ele está dentro de alguma construção Ou ele está dentro da base Nossa, eu correndo no aberto igual um maluco Ou esse cara está numa... Estou vendo ali, ó Já vi o cara, mano Ele está metendo bala de AK no zumbi, parece, mano É, ele está matando os zumbis ali, ó Ah, não, zumbi O cara de AK dentro dessa casa aqui, ó Cadê o cara, véi? Correu ali, ó Correu ali, ó Ah, maluco Putz, tem um cara atirando de longe, véi Que treta, galera Imberezindo já, meu Deus do céu Tem um cara que atirou nele, véi Ali morreu Tentou me acertar, véi Pega, pega, pega Merda Tem cara camperando aqui, véi Tem um cara em cima do morro camperando ali já Ah, merda O cara está de mozinho, véi Esse pai vai rushar em mim, hein Ó, está vindo Sai, vagabundo Ah, desmaiei o cara e morri, véi Nossa, se eu mato esse cara também, hein, galera Se eu mato esse maluco Acho que ele estava de colete Por isso que ele desmaiou Mas que tiro que eu dei nele, mano O cara levantou e vazou, mano Munição, munição Ai, zumbi não faz isso, mano Vem cá Ai, tem que fechar aqui, né Não, está aceito Vou pegar minhas munição de 12 aqui de volta Beleza Vou ficar moscando muito não, mano Vou pegar a cara desse maluco Minha munição Minhas armas Tá bom É, o cara vazou daqui O cara ficou bem zoado, mano Ele deve estar mocadinho em algum lugar Só camperando Não sei se tinha visto alguém ali Caraca, esse aberto aqui Eu vou ali por meio da Da área industrial Mano, será que esse cara não está dentro daquele celeiro não miado, velho? Deixa eu ver esse celeiro aqui, véi Ah, não, está aberto Acho que o cara não ficou nem zoado, véi O cara estava de coletão Acho que ele está bem de boa, viu? Bom, recuperei o loot Pelo menos vamos tentar Se movimentar aí E como eu falei Por enquanto eu não vou subir o mapa não, galera A treta está rolando aqui embaixo É aqui embaixo que eu vou ficar por enquanto Se eu arrumar um carregador agora para essa minha AK Ah, aí já era O cara sumiu, véi Evaporou o maluco, véi Com certeza ele está Lendo uma construção escondida aí Pô, galera Eu fico bem Tipo assim Chateado, mano Porque eu curto pra caramba Desi, vocês sabem disso Mas o problema Cara Esses bugs nunca resolvem, tá ligado? Vocês viram ali, mano? Da porta Buguei na porta, cara Pô, eu torço para o dia Que eles arrumarem esse problema da porta, véi Toda vez a gente enrosca na porta, véi Eu duvido que quem joga Desi nunca sofreu isso, mano Ficar preso na porta, tá ligado? Vou entrar nessa casa aqui e arrumar meu loot Isso é muito zoado, véi Eles tinham que resolver isso aí logo Ó, tem uma doze de dois canos aqui, beleza Vou pegar ela Talvez tivesse tirado cada doze de dois canos Com o tiro duplo, eu tinha matado o cara, né? Deixa eu ver o que tem nessa mochila Que eu nem olhei Ah, beleza Tá cheio das coisas Uma coachzinha Com carregador Munição de 45 Eu vou carregar essa coach E acho que eu vou descer ali pra Solnish Não vou subir mapa, mas igual foi pra vocês Eu não vou subir mapa hoje não, mano Opa, opa, opa Um cara ali, mano Um cara correndo ali, véi Um cara full loot correndo ali, galera Que isso, mano Olha o cara Olha o cara aqui na minha... Ah, maluco Vou seguir esse cara Será que ele me viu? Se eu tivesse uma arma boa Eu pegava ele, véi Se tivesse uma sniper aqui Eu pegava esse cara, véi Vou seguir ele Vamos ver o que vai rolar Vamos lá Tipo, isso que é foda Estamina full, véi O cara corre pra caramba Olha lá Tô vendo ele Não me vê, não Não me vê, não Peguei O que você tem de... Eita porra Aqui já era, irmão Ah, jumbi Ah, mentira Tinha outro nas costas Não Cara, eu só vi um cara, mano Caramba Hoje ele não tá com sorte, hein, galera Cara, eu juro Eu só vi um cara Eu vim seguindo esse cara, mano Praticamente de belezino aqui Que isso Mas a regra é clara, véi Eles nunca andam sozinho Bom, galera Tamo chegando aqui na cidade de Kamishovo E eu vou dar uma olhada Se eu encontro alguém por aqui, véi Sempre passa player aqui Só que eu queria achar um player armadinho, né Não queria os players sem loot, véi Cadê os caras aqui, véi De Kamishovo Cadê os malucos de Kamishovo? Opa, tem um cara morto lá em cima, lá O cara morreu em cima da delega, véi Tá achando que algum sniper pegou ele Parece que o maluco não tem nem loot Tinha que olhar essas casinhas Procurar munição pra 12 Tô sem munição pra 12 Machadinho pra matar Isso aqui é bom, véi Pega essa pedra fora Usar esse machadinho Comida Ela é sporter aí Não vou nem pegar, galera Sei que vocês falam Pô, Jebalo, deixou a arma Mano, se eu não peguei a arma no chão É porque a arma é ruim, tá ligado Ó, mochila Eu não vou pegar uma arma ruim, véi Deixa eu subir um pouco aqui Vou dar uma loteadinha mais Pelas beiradas da cidade Do que ficar ali no meio Ó, outra é sporter, véi Quero munição pra 12 Cadê? Comida Uh, beleza, cara Carregador pra CR Agora sim, galera Eu troco o carregador já Agora nós temos mais tiro Será que não vai aparecer Nenhum carinha aqui, véi Kamishobo? Podia ter um cara armado Aqui moscando, né Rapaz Nossa, foi Os caras se matou ali, viu Caraca Eu vou ali arriscar, véi Eu tô achando que ali Foi trocação Deixa eu ver Mano, eu acho que ali Foi trocação de kill Será? Vou tentar entrar Ver se o cara tem munição Pra 12 Opa É, foi não Alguém matou todo mundo aqui Eu acho que Não foi trocação não, mano Que isso, mano? Que rolou aqui? Meu Deus, cara Olha isso, velho Caraca Mano, olha Que isso, cara Quase Meu Deus, cara Ah Meu Deus Que isso, jogo Porra Aí é foda jogar assim O jogo contra a gente, galera Tá, acho que eu tenho munição Pra Scorpion Não tenho, véi Só um fibra mesmo Caraca O jogo tá contra a gente, mano Que isso, velho Quase que eu caio no limbo ali Caraca, véi Cês viram isso? Aí depois eu reclamo O cara fala Pô, Jebala Cê fica chorando, mano Tipo Isso não é coisa pra acontecer Num jogo, cara Que já tem 10 anos Tá ligado? Mas tá bom Cês falam que eu choro Vou falar o quê? Aí Tá vindo o cara E vai dar ruim pra mim Quer ver? Vou vazar Os caras não tinham nada Os caras se matou ali E não tinham nada Vou lá pra Eletro Vamos vazar Vambora Ai meu Deus Tem muito zumbi aqui ainda Eita porra E aí, e aí Brasileiro aí Opa BR aqui, mano Caralho Como é que cê entrou No servidor desse BR, mano? Hã? Cê joga aqui, mano Sozinho? Eu curto jogar um Vanilla Ah, da hora E aí, tá jogando sozinho, mano? Um Vanillão por lootzinho Caraca Tô, tô, tô Vai pra... Eu morri lá no Warfield Caraca, mano Tá tendo treta lá? Ah, tava andando aí, mano Entra aqui, entra aqui na casa Entra, entra, entra Entra Tava jogando Nasci em Berezina Eu morri no Warfield também Ontem, tá ligado? Aí loguei em Berezina ali, mano Um clã gigante, mano Mó treta lá, velho Me mataram um monte de vezes Aí eu desci pra Kabishou E vim lutear pra cá Que ali, tava foda Eu trombei três caras também, mano Matei um e morri pro outro Opa Escuti alguém aqui abrindo o porto Cuidado aí Quer fazer uma play pra algum lugar aí? Pode ser, pode ser Ó, achei uma diga Achei uma diga Não tem, mano Joga sozinho também Ó, vou confiar, hein, irmão Tá na mão Vou confiar Vou mostrar que eu não sou cuzão Vou confiar Geralmente, você tá ligado Sabe que é difícil confiar no Deizinho, né? Os caras não dá, não Confiei nos caras e me matou, mano Vambora, vamos lá pra Cherno? Bora, bora Vamos lá, galera Boa, boa Encontrei um BR aqui, galera Vamos lá Fazer uma play com esse cara Vamos ver qual é que é Servidor gringo, BR, mano Vamos ver o que vai rolar, mano Do nada, cara Opa, opa Joga bastante tempo já? Joga, joga um tempinho Mas como é que você chegou falando Opa, mano Servidor gringo Ah, pra sempre Sempre fico procurando o BR, mano Porque, tipo, é foda Eu já tenho já 4k de hora já Jogar só é uma bosta É foda, né, cara Desanima Você encontra muita galera Com clã, né? Sim Vamos ver, galera Vamos tentar confiar Vamos ver o que que rola Vamos lá, hein E aí E aí E aí E aí Obrigado.